E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, estou muito feliz em trazer um jogo que eu fiz parte da primeira alfa. Sério, é incrível e ele está muito bom. Ele está na versão 0.9, ele está prestes ao lançamento. Eu acho que até que se você comprar, você já pode jogar essa versão que tem agora, que é o Escape from Tarkov. Então, olha só essa música e tal. Isso é tudo novo. Já vou achar aqui um pouquinho o volume do jogo. Só para vocês terem uma noção, eu vou explicar mais ou menos por cima. Ele é um jogo de runs, de sobrevivência. Então, você entra no mapa e você tem que sair dali com o máximo de equipamento possível. É o seu objetivo. Entrar, sair com o máximo de equipamento possível, vender, negociar e comprar mais e mais equipamentos. Como eu estou desde alfa, eu tenho bastante coisa, né? Então, eu tenho bastante dinheiro, duas mochilas, etc. Mas tudo isso aqui, normalmente você começa só com o básico do básico. Todas essas caixas minhas aqui são armas, tá? Então, toda caixa dessa minha tem sniper, tem infinita as armas. Eu estou muito boladão mesmo. Então, eu estou tranquilo, né? Como eu tenho muito equipamento das antigas, eu separo todos os equipamentos novos, né? Então, daqui, dessa arma aqui, dessas aqui, tudo isso aqui, esse colete que já tinha das antigas, mas novo, novo, eu tenho essas munições aqui, essa mochilinha, essa máscara, todas essas coisinhas aqui, é tudo novo. Isso aqui, por exemplo, já foi meu personagem, eu já joguei para cá. Então, todo o meu loot está aqui. O jogo evoluiu muito, evoluiu em vários fatores e deixa eu mostrar alguns aqui para vocês. Eu vou deixar esse aqui porque provavelmente eu não vou usar esse personagem agora. Aqui no vídeo eu vou fazer um scab de scab, vou fazer uma busca de scab, mas enfim. Aqui é o trading, é o mercado e tem todos esses mercados agora disponíveis e tem um relacionamento com esses mercados. Então, por exemplo, o Skyer, ele vende equipamentos em geral, armas e tal, e ele faz algumas trocas. Você pode comprar uma 12 por rubbles, né, que é uma das moedas que tem no jogo, ou você pode pegar uma K por um cavalinho, ou escopeta por rubbles, ou pegar uma Simonov por dinheiro, enfim. Esse cara aqui é um dos que tem as armas e você tem várias coisas com as quais você pode negociar para ele, inclusive vender, né. Então, como eu fiz uma run muito boa agora, eu acabei de pegar uma máscara, que eu estou ligado que ele paga até aqui beijinho. Então, eu vou vender para ele essa máscara e vou vender também... Ah, mas ele não compra a pistola. Beleza, tá ideal, aí ele vai me pagar a moeda com a que ele trabalha. A gente pode ir outro, por exemplo, ao Piskipra. Ele tem mochilas e tal, também é um cara interessante para você negociar. E eu vou ver se eu consigo vender para ele o revólver. Quanto será que ele vai pagar nesse revólver? 37, uma mexeria. Então, talvez eu até prefira manter o revólver do que mandar o revólver para ele. Nossa, ele paga bem barato em tudo. Essa escopeta eu acabei de pegar também, mas enfim. Então, todos os mercados estão funcionando, inclusive o lucro que eles dão e tudo, né, o nível de lealdade e tudo mais. Isso aqui é uma coisa que não tinha tão bem definida, estava no comecinho, quando eu jogava ainda. O jogo está muito mais fácil, eu pretendo, era muito difícil mesmo. Ele está muito mais facilitado, está muito mais noob-friendly. Eu não vou fazer uma run com o PMC, só para explicar para vocês que não monjam. A gente tem o PMC e o Skav. O PMC é o nosso principal character. Então, todo o inventário dele, se você for para a treta com o PMC, o que você levar? Se você morrer, você perde. Então, é sempre um risco a se tomar. O Skav são os NPCs do jogo. Todo mundo entra no jogo e procura Skavs para matar, porque você matando Skavs, você consegue sair com o loot deles, tá? Então, esse é o objetivo. Quando você entra no Skav, você entra como um NPC. Então, você vai começar com um equipamento bem básico. Se você conseguir sair do mapa com esse equipamento, já está bom, já é um lucrinho. Você pode jogar com o Skav a cada 20 minutos, 25 minutos, se não me engano. Mas o ideal é você entrar no Skav e tentar matar pelo menos um guarda ou um PMC, apesar do equipamento dele estar mais acima. É a única maneira de lucrar realmente bem. Outra coisa que liberou bastante... Deixa eu ver. Não, o mapa só liberou um a mais, né? Então, beleza. No meu tempo, tinha já o Woods, a Factory, a Constance e agora tem a Interchange. Eu vou no Factory, porque é um dos que eu tenho mais facilidade para jogar e ele é um dos mais hardcore também, certo? Eu não tenho mapa, então o jogo não está me mostrando, mas eu vou mostrar algumas mudanças bem legais que aconteceram para vocês. Para mim, a que mais me ajudou é mostrar aonde está o Escape Point. Deixa eu dar ready. Por quê? Então, você entra, você faz o Skav, o Skavend, você procura itens e você tem que procurar uma das áreas de extração. E as áreas de extração sempre foram muito difíceis de achar. Então, era normal você sempre se ferrar enquanto você procurava as áreas de extração. Inclusive, eu acho que era fixa as áreas de extração, se não me engano. Mas, enfim. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é que eu vou mostrar para vocês. Começando com uma pistolinha. E ali em cima, agora, vocês estão vendo ali? Já tem o Find Extraction Point. Então, durante meia hora, a gente pode ir para qualquer um daqueles lugares. A gente pode ver isso a qualquer momento, apertando duas vezes a letra O. Então, aparece ali, câmera, bunker, office, window e gate 3. A gate 3 é um bom lugar para ir. Esse jogueiro é muito detalhado. Pode estar comendo. Deixa eu ver com que itens que eu vim. Eu vim com um pouquinho de bandagem. Eu vou jogar no meu bolso no 4. Eu tenho loot. Beleza, eu estou tranquilo. Aqui embaixo de mim, a gente tem as alturas que a gente pode ficar, certo? Então, a gente não necessariamente só tem agachado e em pé e deitado, tá ligado? A gente tem, tipo, todos os níveis. Então, isso influencia bastante. E rodando o scroll do mouse, a gente também tem, tipo, as velocidades. Então, assim, eu estou praticamente fazendo zero barulho, né? E se eu segurar de assim, eu já estou mais rápido fazendo barulho. Eu vi passos, não sei se serão meus. Aqui a gente vai andar mais na moralzinha. A gente sempre tem opções de abrir as portas devagar ou dando uma bicudaça e tal, enfim. A gente vai para uma região mais aberta, eu prefiro jogar, porque jogando no aberto, eu tenho mais liberdade para me movimentar. Bom, os scavengers, né? Os outros NPCs não vão atirar em mim, porque eu estou em scav a não ser que eu atire. Se eu atirar, eu vou ser considerado um traidor e eles vão começar a atirar em mim. Essa área em aberto é normalmente onde ficam os players snipando. Eles sobem, pegam os high ground e ficam em cima da galera. Então, eu só vou matar um scav agora se eu achar um scav com uma arma boa. A escopeta, por exemplo, é uma arma legal, porque três escopetas você já consegue trocar por uma AK-47. Então, a gente tem bastante opção de arma para pegar com a escopeta. Às vezes, é uma paradinha que vale a pena. Eu vou correr aqui mesmo na loucura se eu cair daqui. Estou bem morto. Eu acabei de vir aqui e eu matei uns quatro caras que estavam me snipando aqui em cima. O portão três é por ali. E só que agora... Ah, talvez eu consiga pegar o loot que eu não peguei quando eu vim de PMC. Isso é player. Eu acho que é player. Eu tava com a cara de gritar, velho. Beleza, ele tinha uma arma muito boa. E eu vou tentar pegar todo o resto que ele tiver aqui. Beleza. Beleza, agora a gente tem uma casinha. Ah, ok. Cara, o loot ainda não tá muito bom. Mas, por ser uma AK, é uma arma não muito fácil de conseguir. Talvez já esteja até valendo a pena eu sair fora. E até por critérios de tutorial eu posso mostrar pra vocês. Se vocês quiserem mais, eu posso trazer mais gameplay. Porque eu gosto bastante desse jogo. Ele é muito bom. É, vamos voltar aqui. Deixa eu recargar meu revólver. Eu não sei. Porque o cara errou todos os tiros. E player, ou ele tava muito emocionado. Ou ele era NPC. Eu não... Honestamente, eu não sei. Mas, cara, eu tô de scav. Ele atirou muito prontamente em mim. Por isso que eu tô achando que ele era... Player. Player. Mas, enfim. Só saberei a hora que a gente... Ai, ai. Tô dando tiro. Calma. Opa. Eu não sei da onde. Ah, morri, velho. Puts, e pior que eu morri sem saber da onde. Isso é normal acontecer. Quando você morre, você até ganha um pouquinho de XP. Que é importante. Mas, todo aquele loot que eu peguei, já era. Por sorte, não era o meu loot pessoal. Então, não tem tanto problema você ser morto. Scav Skill. Era o NPC mesmo. Putz, é uma pena. É uma pena. Bom. Aí, se você quiser entrar de novo de scav, não rola. Porque o scav tá morto. Aí, eu teria que entrar com o meu PMC. Falta 20 minutos pra eu poder jogar de scav de novo. Então, vamos uma de PMC mesmo. Deixa eu só arrumar meus equipamentos. Tá tudo assegurado. Tô com uma arma muito boa. Eu só preciso levar magic kit e morfina. O magic kit, aliás, até aguenta, mano. Eu vou levar só mais uma morfininha. Mais um magic kit. Tipo, eu nem sei quem vende morfina. Mas a morfina é muito boa. Principalmente pra hora que o bagulho aperta, sabe? Então, eu vou deixar ela ali na 5. Tipo, agora, nesse momento, era um momento excelente pra eu ter usado a minha morfina. Quando você vai jogar com o PMC, uma coisa nova que eu não tinha na minha época, é a possibilidade de fazer um seguro. Tá? Isso é muito legal. Eu não vou jogar offline na planeta pra tentar. Então, ele pode assegurar minhas coisas. Ao menos meus itens já estão assegurados. Então, caso eu morra, ele me reembolsa. Caso eu não morra, é só um lucro a menos que eu garanti nessa missão. Lembrando, então, que eu não tenho mais que pagar nada, porque eu tô assegurado. Mas, olha, só precisar eu gastar uma boa grana aqui pra assegurar, principalmente a arma. Ela foi bem cara. A morfina e essas coisas eu não consigo assegurar. Isso que é ruim. O bom do Skev também é a mochila maior e tal, né? Então, a gente tem algumas vantagens do PMC, né? Desculpa. Ele tem algumas vantagens. Então, o loot com ele pode ser muito mais lucrativo. A parada do seguro é aquilo. Você paga o seguro e você vai. Ele tem um período de duração. Se o seguro, se o período acabar e você não perder nada, você não usa o seguro. E aí, acaba meio que você fica com preju. Mas, caso você morra, o seu prejuízo é muito menor. Assim como é um seguro pra qualquer outra coisa que você usa, certo? Bom, minha arma é muito forte. Ela tá silenciada e ela tem mira COG. Então, assim, ela é bem OP. Perder essa arma não ia ser legal por dois motivos. Um, ela é cara. Apesar de estar segurada, ainda assim, é uma perda razoável. E dois, eu vou deixar uma arma muito forte na mão de algum player. Isso é um pipinaço. A gente tem que tomar bastante cuidado. O ping é muito alto mesmo. Eu tô jogando no servidor europeu. Não tem servidor BR, infelizmente. Eu espero que o Escape of Tarkov coloque alguns servidores aqui daqui a um tempo. Pelo menos quando o jogo lançar um servidorzinho, o SBR já tá bom, né? Saída gate 3, 0 e sellers. A 3 e a 0, eu sei chegar de boaça. Então, nossa, inclusive eu quase diria que essa aqui é a 3, não é? Se a gente tiver 4 aqui, eu vou suspeitar de que esse aqui... O pau já tá comendo, mas deixa eu só confirmar se essa aqui não é a saída... Não, não é não. É a próxima, beleza. A parte boa é que, assim, a gente vai conseguir tranquilamente... Tranquilamente, esse site do pau tá comendo já aqui. Só preciso ver. Bom, vou andando mais na moralzinha. Por quê? Eu fui snipado e eu não sei de onde que eu fui snipado. É um esqueminha. Jogar em multiplayer isso aqui. Tá? Porque dá pra você fazer um NPC... Aliás, você fazer um sniper e seu amigo fazer um... Um rusher e tal. Um equipamento mais... Mais simples. Porque você mata e ele luteia. Porque acontece... Opa, aqui, ó. É uma máquina, bicho. Pensei muito que era um cara encostado. Eu não gosto de andar aqui que eu acho muito aberto. Ali é o... Ali é a saída. Ah, uma diferença importante. Quando você é PMC, os scavs te atacam indefinidamente. A galera ali foi atacada por um scav, mas ele por algum motivo tava assustado. Ele tava em alguma treta. Não sei se com outros scavs, alguma coisa do tipo. Eu não sei também se player de scav vai aparecer como scav ou como player. Tá aí um questionamento que eu não me fiz. Aqui eu sei que é a saída que eu quero. O portão 3. Mas eu não queria acelerar essa saída agora, não. Porque eu não tirei nada. Não fiz nada, né? Mas assim, não ir pra muito longe pode ser uma vantagem. Eu tô jogando só nesse mapa, porque é um mapa mais hardcorezinho mesmo, mais treteiro pro vídeo. Eu acho que ele é melhor, ele é mais rápido. Além dos itens que a gente pega, a gente tem também esses itens perdidos aqui, né? No caso aqui eu peguei fósforos. Eles têm um valor, né? Normalmente não tão grande monetariamente, mas pra missões e tal. Porque os vendedores podem te entregar algumas missões de acordo com o que você vai ganhando nível com eles. Eu não quero entrar ali naquela portinha. Eu vou ser honesto pra vocês, porque eu tô com arma de longo alcance. E a chance de eu me fuder ali é muito alta. Porque se eu trombar um maluco de escopeta é uma só, velho. Apesar de eu estar com colete e tudo, eu vou circular pela área aberta. Eu tô achando consideravelmente mais seguro. Eu tô andando, eu não estou correndo pra evitar fazer barulho desnecessário também. Lembrando que tem, né? O modo offline, que eu não perco nada e tal. Mas eu tô jogando online com vocês, porque eu acho que o gostoso desse jogo é sentir essa tensão no ar. Quer dizer, o preju do Maká, que não escreve, foi grande. Não, é um negócio que se não é uma arma que você perde, fica tranquilo. Mas, morrer agora com essa arma, com esse personagem aqui, vai ser um preju muito maior. Fora que o tempo de eu entrar no Makog, além de demorar, o range é muito longo. Pô, mano, achar esse kev é muito azar, velho. Sempre tem um kevzinho perdido de costas nessas horas, assim. Os gráficos dos jogos são lindos, né? Não tem nem como falar. Aparentemente, também tá dando mais de 100 players simultâneos em cada mapa. Isso quer dizer que é muito hardcore, né? Porque eu jogava tinha, sei lá, 5, 6 players e 20 kevs, sabe? 120 pessoas jogando simultaneamente é muita gente. Cara, então, eu vou ter que ser o sniper nessa... Opa, muito barulho, muito barulhinho, hein, Patifinha. Beleza, nice leg, bro. Houve tiro? Não sei se foi em mim, pra ser honesto. Espero que não. Bom, então, na moralzinha, circulando por cima, é um terreno com certa vantagem, é aquilo, né? Você tem uma visão boa, mas também todo mundo do mapa vê que você tá aqui. Tem visão noturna, tem lanterna também, né? Então, tem mapa que é escuro e tal. Tudo isso influencia pra cacete. A gente tá de manhã aqui, nesse mapa do Factory, e à noite ele fica impossível de enxergar, né? E os skavs andam em grupos maiores quando tá de noite. Peraí que eu tô com 40 balas, mas eu não quero jogar o pente fora. Não tô com capacidade máxima de bala. Na gringos, o escape frontacop tá crescendo muito, bem mais que aqui no Brasil, inclusive. Mas tem bastante gente. Ai, descansado. Agora eu preciso recargar. Deixa eu ver se consigo de alguma maneira... Ai, last call. Ai, last call. Ai, last call. Ai, last call. O NPC é bem inteligente no jogo, tá? Vale dizer isso também. Também me tirou no capacete, eu acho. Eu nem consegui ver, na real. Dei uma emocionada forte agora. Aqui é a saída, mas eu ainda não quero sair. Quero dar uma circulada maior. Eu não peguei a máscara dele nem nada, velho. Mas, putz, esses itens que eu peguei dele já arregaçaram a minha mata. Eles me deram uma AK. A saída é ali. Tenho 28 minutos tranquilamente. Tô quase saindo do mapa, só por critérios didáticos aí. Vou mostrar pra vocês como é que funciona lutear. Apesar é que, mano, é simples, né? Esses itens vão pro meu inventário agora e eu reorganizo. Acho que seria mais didático se eu fizesse a fuga com o Scav. Aí o Scav realmente tem que esvaziar o inventário dele, porque seu Scav já era, né? Você não usa duas vezes o mesmo Scav. Então, tipo, todos os itens. Os que você começou e os que você luteou, você descarta quando você vai do Scav, né? Manda pro seu inventário e tal e dá um uso maior no futuro. Tá? Parece que é daquele lado ali, né? NPC nunca treta com NPC. Então, se tá rolando tiro, tem player. Pelo barulho da arma, duvido que player seja os... Duvido que seja player... Opa. Aqui é a minha saída e, de novo, eu estou circulando por perto dela. Cacete. O que a gente tá vendo esses tiros, mano? Tentando fazer o mínimo de barulho possível, por isso que eu tento ir devagar. Tentando fazer o mínimo de barulho possível, por isso que eu tento ir devagar. Tentando fazer o mínimo de barulho possível, por isso que eu vou fazer o mínimo de barulho possível, por isso que eu vou fazer o mínimo de barulho possível. Beleza. Ó, minha vista até muda quando você usa a morfina. Ah, não, não faz isso, Pati. Deixa eu buguei o jogo. Ai, ai. Não é? Porque eu realmente estou de morfina Eu não estou curado Inclusive deixa eu me curar um pouco Não sei como é que eu vou chegar nele Vai dar por aqui, será? Ai, ai Já saiu minha perna no arame Nossa, eu vi um NPC ali, vocês viram? Não fiz NPC não, né? Eu vi o Scav, eu não sei se era um NPC ou se era um player Estou vindo correndo bem perto de mim Por aqui que eu deitei o carro, não foi? Estou bem machucado, mano Aqui eu deitei o cara, vamos ver que arma que ele tem Beleza Tá, agora oficialmente eu posso sair Porque não tem mais espaço no meu inventário para eu lutear nada Eu não estou conseguindo correr porque eu machuquei a perna naquela hora Então eu estou sangrando quando eu corro Mas assim eu vou por aqui que eu acho que é o caminho mais rápido Ai, cacete de arame Sempre tem cara guarda Corre caralho, corre caralho Ai, caceta Olha aqui o Extra Action Isso é uma coisa que não acontecia, mano Você ser notificado quando chegar no Extra Action Tipo, nossa Isso é muito bom Beleza A minha run não foi tão lucrativa Porque Borfino é caro e eu precisei usar Além de usar um pouquinho do Magic Hit Principalmente por causa do arame farpado Mas eu acho que deu para passar bem a experiência do Escape of Tarkov Muito maneiro Escape from Tarkov Acho que é digno de live Então me sigam lá no Facebook Para não perder as próximas lives que vai ter De Escape from Tarkov Aqui tem o pessoal que eu lutei Quanta munição eu usei O que eu mais machuquei Quanto HP eu curei Então tudo isso tem aqui as informações Então dá para ver Aqui a XP que eu ganhei Aqui o meu nível Então toda XP que você ganha Vira um nível que te permite alcançar Mais missões, mais equipamentos nos vendedores E coisas do tipo Certo? E aí quando você termina Você volta para o menu Você organiza todo o seu inventário E você volta para fazer tudo de novo É muito bom Várias histórias Dá para contar várias histórias Quando você joga o jogo E eu particularmente curto muito Então eu espero que vocês gostem De certeza vocês vão gostar também Certo? Aqui a gente poderia vender Ai eu nem guardei meus itens Eu teria que ir lá no meu personagem agora Organizar o inventário Então tipo assim Como eu falei Tudo que eu estou pegando agora na nova run Estou colocando aqui Então ganhei esse rifle Ganhei essa AK Ganhei esse vest aqui Que provavelmente eu não vou usar É um vest bem mais fraco Do que os meus personagens tem Beleza Essas armas tem munição dentro A AK por exemplo Já é uma que eu com certeza posso vender É uma arma que não vai ter tanto uso Mas pelo menos não por enquanto Então eu vou lá No Peacekeeper É um maluco que vem Que paga bem na arma? Nem sei Mas é bom manter um relacionamento Sempre com dois O Peacekeeper e o Sky are São disparados melhores Você vem aqui Clica e vende E obviamente que você procura Mais maneiras de comprar coisas Então tem magic kit aqui Custa 3.700 É P né Que é a moedinha Qual moedinha que é? É o Rubens A gente tem garrafa d'água A gente tem tudo isso O mapa da fábrica Custa 10 mil Então tudo isso a gente consegue Por exemplo Essa mina aqui é uma boa Ela já tem uma missão pra mim Então é digno fazer a missão pra ela Porque ela vai ter medicamentos Certo? O que esse mano aqui tem pra vender? Vamos ver Esse cara aqui tem de tudo Tem pasta Tem container Tem uma porrada de coisa Que também é digno de comprar Porque mano Enfim Tem várias coisas Que você tem que explorar com calma E fazer o seu personagem Muito maneiro Espero que tenham gostado Eu cobri tudo Eu sei Desculpa Só agora que eu fui olhar pro inventário E vi que minha câmera ficou em cima Uma pena Próximo vídeo Tchau Tá bom? Espero que tenham gostado Se gostou Taca o dedo no like E a gente traz mais Escape from Tarkov É isso Tamo junto Um beijo E tchau 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 Tchau